Pode parecer bem absurdo, mas existem alguns estados no Brasil que ainda seguem com o teto do ICMS muito difasado. O desse vídeo aqui eu vou te falar, tá? O pessoal ainda estava com o teto em R$ 70 mil, realmente muito difasado. E hoje, notícia boa, finalmente o teto para isenção do ICMS será atualizado. Acompanha logo depois da vinheta para a gente conferir essa notícia. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, PVA, RODIS e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Pois é, pessoal, no Rio de Janeiro, nem o teto que foi autorizado ali em 2021 de R$ 70 mil para R$ 100 mil estava valendo lá, né? Lá estava vigente o antigo teto de R$ 70 mil, o que resulta que o pessoal da RJ não conseguiu usar as isenções absolutamente em nenhum carro novo com câmbio automático. Mas o cenário mudou, ainda bem, notícia boa, né? Fico feliz pelo pessoal de lá. O projeto de lei 3091-24 foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então a Assembleia aprovou o novo teto em R$ 120 mil, entretanto tem a pegadinha aí, da mesma forma que a gente tem em grande parte dos estados que adotaram esse teto, tá? Pra você que é do Rio aí, às vezes não estava comprando direito como estava o segmento, até porque não tinha como usar a isenção, né? O teto é em R$ 120 mil, então você pode, por exemplo, comprar o carro que o preço público seja de até R$ 120 mil e usar a isenção do CMS. Entretanto, isento do imposto, você fica até R$ 70 mil. Então vamos lá, se o carro custa R$ 100 mil, você é isento do CMS, que está dentro do valor dos R$ 70 mil do carro. Esses R$ 30 mil que passaram aí entre R$ 70 mil e R$ 100 mil tem R$ 30 mil. Você paga o ICMS desses R$ 30 mil, né? Então é uma isenção parcial, que a gente chama, né? A gente chama de proporcional, parcial. Fato é que abre-se o leque pra você comprar mais carros, né? Que você pode comprar carros de até R$ 120 mil, mas a isenção continua dentro dos R$ 70 mil, né? É um absurdo, mas é a realidade que a gente vive aí em grande parte dos estados. Madureira, quais são os próximos passos aqui no Rio de Janeiro? Bom, na verdade, quem criou esse projeto de lei foi o governador do Rio, né? E ele mesmo sancionou, já está assinado, já está tudo no Diário Oficial. Notícia excelente aí pro pessoal do Rio. Teto do ICMS já está atualizado. Bom, notícia curta, pessoal, né? Fico até feliz, eu trouxe aqui pra vocês quando ele foi aprovado lá, né? E agora está sancionado, de fato, lá no Diário Oficial, até se você quiser conferir. Nós nos vemos novamente amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, que sempre que o estado atualiza o teto, eu te mantenho informado aqui. Quem acompanha o canal sabe. Tamo junto. Uma excelente semana pra você.